Música Boa tarde a todos e a todas Dizendo a minha satisfação de vir aqui à Olímpia Queria cumprimentar o Zeninho, nosso prefeito, a Fernanda Queria saudar o vice-prefeito, Luiz Gustavo E o vereador Hilário, que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Olímpia E através dele a todos os vereadores Queria saudar também nosso reído, ex-governador E atual secretário de Estado de Desenvolvimento que cuida da área No ensino técnico e tecnológico, Geraldo Rocha Queria cumprimentar os candidatos estaduais Rodrigo Garcia, que nos falou Bruno Pobres e o Edwin Pérez O Edwin e o Rodrigo são os mais votados aqui E o Bruno Pobres está pretendendo vir a ser Queria também cumprimentar os prefeitos Terra Rocha, Cajobi, Barreto, Saltair Eligari, Severinha, Catandu, Bataiachu, Novaes, Guaraci, Emaúda Virador, Monte Azul Paulista, Guaracachu, Bebedouro, Guaira e Brás de Sábado Não, o nome é o prefeito de Pirandia Queria também cumprimentar o tenente coronel Silvio Medonça Comandante do batalhão de polícia militar do interior O 33º, lá em Marretos A nossa queridíssima Laura Laganná, que é diretora superintendente do Centro Paula Sousa Que é o braço do Estado E também saudar o Paulo César Rodrigues Sousa Diretor da ITEC de Olímpia Se a ITEC for mal, já sabemos que é o culpado Se a ITEC for bem, quem é o responsável? O governador Queria também cumprimentar o nosso Evite Prata Que é o presidente do Hospital Câncer de Verde A gente trata de um responsável hoje E nós estamos fazendo com ele Uma unidade do Pio 12 Esse hospital do Câncer é importantíssimo aqui para São Paulo Nós estamos construindo Decidimos fazer uns alas Quantos há alas aqui? Bom, então é melhor por causa do barulho Nós estamos fazendo Uma nova unidade Que está avancando a construção E vai avancar o custeio Queria também cumprimentar O presidente E o grupo todo da terceira idade E nova esperança E o grupo todo da terceira idade E o grupo todo da terceira idade E os secretários municipais E aqueles adversos Entidades Associações de classe Que nos honram com a sua presença O pessoal todo aqui No centro de Paula Sousa E os alunos da ITEC de Olímpia Como é que está o outro? A gente está avancando E nós estamos fazendo um programa incrível, realmente, na área do ensino técnico e do ensino tecnológico em São Paulo. Esta ETEC, ela se toma a dezenas de outras, e a dezenas de outras expansões, então, o crescimento das ETECs. De maneira que nós vamos conseguir, em São Paulo, levar 70 e tantos mil alunos em ETECs para mais de 170 mil vagas no Estado inteiro. É aumentar duas vezes e meia, o curso de um ano e meio, que é feito, muitas vezes, junto com o ensino médio, e que habilita a garotada, ou as pessoas, às vezes tem adultos também, para o mercado de trabalho. Esse é um tipo de investimento, é um tipo de iniciativa que ajuda a desenvolver São Paulo, ajuda a desenvolver o Brasil e abre oportunidade para os jovens. Porque eles, inclusive, vão melhorar o seu rendimento no ensino médio, sempre acontece isso, quando está fazendo o ETEC. E vão também ter uma profissão e uma visão mais clara a respeito do mercado de trabalho. Eu mesmo, quando jovem, fui cursar em engenharia, eu tinha 17 anos, não era a minha grande vocação, eu fui só porque era bom de matemática. Depois, acabei virando para a economia, já na pós-graduação. Mas, porque às vezes a gente entra muito longe, não conhece o mercado de trabalho, não conhece a verdadeira vocação. E a ETEC ajuda muito nessa direção. E para vocês terem uma ideia, o dado que o Alckmin estava lidando, na região de Barreto, não estou incluindo ali o Rio Preto, nós elevamos as vagas das ETECs, até agora, de aproximadamente 1.200 para 2.700. Isso é um caso de uma região de Rio Preto, não sei se a Bala não tem dados da região do Rio Preto. Mas, é um aumento extraordinário, que vai muito além do aumento do número de escolas, como essa, que é uma escola nova, que já tem um curso de extensão. Mas, é a ampliação, o investimento nas escolas que já existem. E que são também unidades de ensino regionais. Claro que, em geral, a maior parte dos alunos são das cidades, mas, onde estão as escolas. Mas, há uma atração regional também para isso. E a gente vê com muita clareza nas visitas a todas elas. Paralelamente, nós estamos expandindo também, bastante, as faculdades de tecnologia. Nós encontramos, eu encontrei 26 escolas. O Alckmin deixou 26, tinha encontrado 9, quase triplicou. E nós duplicamos as FATECs no estado de São Paulo. A meta era de 26 para 52, já temos 50, né? Ou seja, a meta, provavelmente, inclusive, vai ser ultrapassada. As FATECs são outra coisa. Curso universitário, curso de 3 anos, que forma tecnólogos altamente especializados. Durante a viagem, o Alckmin passava uma reportagem da revista Exame, sobre uma FATEC em Pompéia, que forma especialistas em Pompéia. A agricultura de precisão. Fica lá, o homem e a mulher, 3 anos em cima dessas disciplinas, que giram em torno da agricultura de precisão. Saem especialistas qualificadíssimos. 9 em cada 10 formatos de FATECs conseguem emprego, como 4 em cada 5 formatos nas EFECs. Portanto, o Alckmin agora entra numa outra categoria, numa cidade que também é uma cidade avançada em matéria de treinamento. O prefeito mostrava aqui a importância que isso vai ter no desenvolvimento do município e também com efeitos sobre o resto da região. Olímpia, talvez a única cidade que se beneficiou de um programa maluco que houve no passado, de procurar petróleo no interior de São Paulo, a famosa Paulo Péu. E deixou, na época do motor, 400 milhões de dívida em dólar. Em dólar atual, para lá de um bilhão. É uma coisa que foi se abraçando por muito tempo. Mas o fato é que aqui foram curar, não sei se não garante, quando curar para pegar petróleo e sair o ato aqui.